Junte o meu beijo em seu rosto O gozar de nossos ombros E o brilho desses olhos Junte o seu abraço e a surpresa O meu carinho e a paciência Minha queixa e sua dor Junte assim para nós A secura e a sede A lembrança que fica aí depois Junte forças e me sofre um suspiro Junte sonhos para que sonhem comigo Junte amor, todo amor Todos que se amam E apenas pensamentos Que me chegam de repente Junte nossa coincidência ao destino Junte tudo o que puder em carinho Mas a mim nunca me fuja Nem me deixe de querer Junte seu tudo bem ao lado do infinito Junte o amor Junte o seu mar e os meus peixes E ao mar que põe uma rede Junte para que não escape o amor Junte o seu sussurro Ao meu silêncio Seu segredo Ao meu segredo Meu amor Ao seu amor Ai, ai Junte assim para nós A secura e a sede A lembrança que fica aí depois Junte forças e me sofre um suspiro Junte sonhos para que sonhem comigo Junte amor, todo amor Dos que se amam E a fé nos pensamentos Que me chegam de repente Junte nossa coincidência ao destino Junte tudo o que puder em carinho Mas a mim nunca me fuja Nem me deixe de querer Junte seu tudo bem ao lado do infinito Junte o amor Ai, 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 ai Ai, 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 ai Junte forças e me sofre um suspiro Junte sonhos para que sonhem comigo Junte amor, todo amor Junte amor, todo amor Dos que se amam Junte a fé nos pensamentos Que me chegam de repente Junte nossa coincidência ao destino Junte tudo o que puder em carinho Mais a mim nunca me fuja Nem me deixe de querer Junte seu tudo bem ao lado do infinito Junte o amor Junte se amam Junte se amam Junte se amam Junte se amam